Fala aí pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo, eu estou com, só tem 4 minutos e meio. Eu tenho esse rádio, esse rádio era esse aqui, era o NKS AC122. Eu desmontei, troquei o alto-falante, botei uma alto-falante maior, a fonte é dele e tal. E eu conectei a antena dele, num cabo de 75 ohms, esse cabo deve ter uns 20 metros. Vai lá em cima, eu estou na parte de baixo, a antena deve estar uns 3, 6, 7 para 8 metros de altura. Lá tem duas antenas para sinal digital, que estão ligadas nesse cabo. E eu liguei as duas antenas juntas no cabo, e eu uso para fazer DX, inclusive com esse rádio. Eu, sempre eu mexendo aqui nele, ele caiu nessa frequência de 27, 27.020 MHz. Tá vendo? Eu vou tentar aproximar mais um pouco. Opa, vai tremer um pouquinho, mas a gente, a gente consegue, opa. Aí, pronto. Olha lá, 27.020 MHz, porque eu não tenho o dígito. Certo? E eu estou com o PX, na canaleta 5. Vou tentar colocar uma frequência. E eu vou ligar minha lanterna aqui, porque tem uma cabela aqui. Então, aqui... Canaleta 6. É 27.000. Tem uma canaleta 6 agora. Vamos testar. Alô, alô, oi, alô, oi, alô, oi, alô, oi, alô, oi, alô, oi, alô. Então, a antena do PX, para a antena desse rádio, ela está cerca de 10 metros. 10 metros. 10 metros. 10 metros de distância. Se fosse... Ah, mas é QRM. Se fosse QRM, não saía minha voz. Então, o receptor está processando... Está processando o sinal e passando. Você vê? Olha a achadeira, olha o QRM. Então, quer dizer... É um... E eu já peguei rádio da China... Muitos do Japão... Infelizmente, não tem, assim, de imediato, como eu identificar. Mas esse é um rádio que eu uso para fazer DX. NKS-C122. De repente, se eu achasse um usado, dando uma garimpada aí na web, eu compraria um outro para fazer, mas de repente, modificar alguma coisa. Como eu tenho 30 segundos, eu vou fazer mais uma chamada e eu vou desligar. E o celular também está com pouca memória. Aluno, a toda frequência, a toda frequência, que é a extração da onda vermelha, pela detaulina, pela bachada fluminense. Tito agora, triadetá. É isso aí, galera. Valeu!